Música Hey, censuradas! Hoje estamos aqui em mais uma viagem de isolamento estamos em Morro de São Paulo, na Bahia a gente já estava aqui na Bahia para ver a nossa família ficar na casa deles mas como o tempo ficou bom e a gente viu que estava vazio o morro então a gente decidiu vir para cá acabamos de chegar e está tudo aqui com a gente e amanhã a gente vai para outra ilha aqui perto é uma viagem que a gente já tinha feito antes, mas é muito bom então a gente veio de novo e aí eu vou mostrando para vocês ou a gente vai ficar aqui em Morro depois a gente vai para o Boipeba e depois a gente volta e vocês vão com a gente Música 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 Ah, quem está me ligando? Música 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 Bom, censuradas Esse é o nosso quarto dia de viagem Na verdade já é o dia da volta A princípio A princípio a gente ia voltar ontem de noite mas não tem mais embarcações à noite foi proibido então a gente decidiu voltar hoje de manhã porque a última embarcação é às três e meia mas como hoje a previsão do tempo está muito ruim vocês veem ali que já está nublado e vai chover então a gente decidiu voltar mais cedo como vocês viram a gente conheceu muitas praias e eu vou fazer um um resumão no final sobre dicas, informações considerações para quando vocês vierem para cá agora já são dez e pouco então eu estou voltando que a nossa volta é onze e meia estou indo lá para o hotel arrumar as coisas para a gente ir embora mas é isso foi uma viagem de última hora que a gente fez a gente pegou o hotel aqui quando a gente já tinha chegado na ilha mas foi uma viagem muito boa bem surpreendente a gente viu coisas que a gente não imaginava amei e vamos para a próxima mas fiquem aí até o final para vocês saberem todos os detalhes tá bom? ah, e se tiverem dúvidas podem deixar nos comentários que eu vou responder também bom, censurados agora que vocês já passearam bastante aí comigo por morro eu vou falar algumas dicas e informações úteis para quando vocês forem para vocês planejarem a viagem de vocês para o Morro de São Paulo porque, gente vale muito a pena a primeira coisa que todo mundo pergunta é quando ir qual a época ideal para visitar o Morro de São Paulo e, sinceramente, em qualquer mês que você escolher ir dá para fazer uma viagem muito boa para lá porque o clima lá na Bahia é bem tranquilo não varia muito não fica muito frio é muito quente que nem o Rio tem um clima, assim, muito estável porém, se você tiver a possibilidade de escolher ir entre agosto e março são os melhores momentos porque tem um pouco menos de chance de chuva mas eu fui em julho e deu super certo fez sol todos os dias então, assim é só você ficar bem ligado na previsão do tempo eu vou deixar o site que eu uso para olhar a previsão e é o que eu acho melhor então, dá uma olhada aqui embaixo na descrição, tá bom? o único momento que eu falo para vocês não irem de jeito nenhum é os feriados por exemplo Réveillon Carnaval porque fica entupida de gente a ilha muita gente mesmo e isso acarreta em alguns problemas que vão acabar com a sua viagem por exemplo falta luz e água tá? então, isso é muito comum olhe sempre a previsão do tempo para esse site e não escolha no feriado porque o feriado vai te causar problemas agora, se você falar não, mas eu só tenho feriado para viajar e eu não quero deixar de fazer a viagem então, escolha se hospedar em hotéis mais caros em resorts localizados mais na quarta praia quinta praia porque muitos desses resorts possuem o seu gerador então, é mais difícil de acontecer isso lá agora, como chegar lá e qual o valor? bom, basicamente eu acho que tem quatro formas de você chegar em Morro de São Paulo uma forma é toda marítima a outra forma é a semi-terrestre que é uma parte pelo mar uma parte por terra e aí você pode acho que pegar o seu carro ou o carro de uma empresa ou a outra forma é com um avião fretado mas aí pra mim não valia nem um pouco a pena porque onde eu estava na casa da minha mãe já era mais perto do terminal marítimo do que do aeroporto e além disso com certeza ia ser muito mais caro então pra mim não fazia o menor sentido fica em uma ilha então a forma mais óbita de você ir é de barco você pega um catamarã foi a forma que eu fui e é uma forma super fácil super prática porque você vai lá no terminal marítimo de salvador que fica em frente ao mercado modelo e próximo ao elevador lacerda você vai chegar lá você vai comprar a sua passagem a passagem é preço único não adianta ficar procurando muita agência porque vai dar o mesmo é R$113 o trecho então você vai pagar R$113 pra ir depois mais R$113 pra voltar caso você volte também de barco essa passagem você pode comprar se não me engano pela internet ou ir lá e comprar com antecedência que é o ideal de você fazer mas se você for em um momento que não esteja muito cheia a ilha você pode comprar na hora que dá tudo certo tá o que pode acontecer é que eu cheguei lá meia hora antes da passagem que eu queria e não tinha essa passagem mas só tinha uma próxima passagem pra uns 20 minutos depois então foi bem tranquilo de comprar se você vai num período mais vazio dá pra comprar na hora mas claro o ideal se você já tiver certeza que o tempo vai estar bom compra com antecedência pra você já garantir não é uma coisa que sai barco o tempo inteiro tá então você tem que olhar os horários direitinho e a volta você pode comprar ou com antecedência também ou lá já quando você estiver em Moro você vai numa agência lá e compra a volta independente da escolha que você fizer vai ser o mesmo valor e o que pode acontecer é o horário que você quer o dia que você quer não está pra vender eu comprei a minha passagem de volta um dia antes da volta na verdade na noite antes da volta e deu tudo certo a única coisa que aconteceu foi acho que tinha 3 horários era 9h30 11h30 e 3h da tarde eu queria voltar às 9h30 mas já não tinha porque eu comprei bem em cima da hora então eu escolhi voltar às 11h30 mas assim questão de 2h de diferença pra mim não fazia não era um problema antigamente tinha uma volta que era à noite todo mundo quer voltar à noite né pra aproveitar o dia mas não existe mais essa volta tá o último horário é umas 3h da tarde por conta de uma proibição que a própria Marinha se eu não me engano fez então assim eles só podem navegar até esse horário não adianta querer voltar mais tarde porque não tem como agora uma coisa que eu vou falar pra vocês que é muito importante é você vai muito provavelmente ficar enjoada no trajeto marítimo porque é em alto mar muita gente enjoa tá até quem não tem costume de ficar enjoada em barco enjoa nesse momento então assim pra vocês evitarem isso comprem um remédio de enjoo se vocês tiverem costume de tomar remédio eu sempre tomo com uma hora de antecedência e ajuda bastante outra coisa que vocês podem fazer é sentar no fim do barco tá lá atrás sei que todo mundo quer ficar na frente mas a frente é onde mais enjoa porque é onde mais balança então senta atrás tá procura um lugar que entre algum vento que seja mais ventilado porque isso ajuda também se vocês tiverem aquela pulseirinha ou poderem comprar uma pulseirinha que é bem baratinha de enjoo ela se chama C-Seek ou C-Band eu não sei ainda se ela funciona porque eu acabei de comprar a minha ela ainda não chegou mas eu vou testar e quem sabe no futuro eu conto pra vocês mas eu acho assim qualquer coisa que vocês tiverem que dê pra ajudar nesse enjoo vale a pena e uma coisa que eu faço é ficar tipo assim bem parada mesmo com os olhos fechados sem mexer em celular sem ler sem ficar assistindo nada na TV que tem lá tentando sincronizar sua respiração com o balanço do mar isso ajuda demais eu sempre enjoo em barco então eu já tenho aí meus truques né e outra coisa que eu faço que as pessoas recomendam o oposto mas pra mim funciona é comer alguma coisa salgada eu compro salgadinho coisas que vão durar muito tempo eu comendo sabe e fico comendo quando eu tô muito enjoada que é o que me ajuda ir beber água então assim se vocês precisarem dessas dicas usem as que fizerem bem a vocês porque enjoa bastante viu até a Isa que não tem costume de enjoar nunca nessas coisas de barco e tal enjoou ela ficou mais enjoada até do que eu porque eu já tenho costume de enjoar então já sei o que fazer hospedagem onde se hospedar gente isso aí vai depender totalmente do seu estilo de viagem tá do que você tá procurando eu costume me hospedar ou na primeira ou na segunda praia porque são as praias mais famosas você fica perto de restaurante da vila de farmácia de mercado de onde saem os passeios você fica ali perto de meio que de tudo todo principal e você fica perto também dos lugares bonitos para o pôr do sol que são na vila então tudo isso você encontra ali entre a vila e a segunda praia então escolha a vila primeira praia ou segunda praia se você prefere ficar mais no seu canto ali relaxando sem muito barulho sem muita badalação mais ali em contato com a natureza é melhor você escolher a quarta praia ou a quinta praia que já são mais afastadas e aí já tem os hotéis mais caros são hotéis que já geralmente disponibilizam um transporte inclusive para você chegar na vila chegar nessas praias mais badaladas porque lá nessa parte mais badalada é só andando tá gente inclusive quem chegar da quarta da quinta praia para esse lugar mais badalado vai ter também que andar lá dentro não entre o transporte se você quer ficar ali no meio termo não quer nem ficar tão longe a ponto de ter que pegar um transporte para chegar na badalação mas também não quer ficar perto da badalação a ponto de estar dentro dela escolha a terceira praia dá pra você ir andando tranquilamente para essa parte né mais agitada e você tá ali num lugar que é um pouco mais sossegado e tem hotel gente de todo valor tá acho que tem hotel assim de 100 reais ou até um pouco menos até passando de mil tá então realmente vai do seu estilo do que você quer do que você abriria mão tem bastante hotel mesmo então assim tem pra todo gosto inclusive o meu hotel eu escolhi lá na hora na verdade eu fiquei em dois hotéis diferentes no meu de São Paulo dessa última vez que eu vim os dois tinham várias vagas na hora então eu escolhi na hora mesmo e novamente se você for numa época vazia você vai conseguir fazer isso também caso você vá em outra temporada é bom comprar os hotéis antes agora vamos falar de custos da ilha e a boa notícia é que o Morro de São Paulo não é uma ilha cara tá como eu falei os hotéis são bastante acessíveis tem de todo preço alimentação também você vai encontrar coisas de todos os preços tem claro os restaurantes mais caros mas também tem muita coisa que você dá pra comer por um preço muito bom inclusive tem lá também caixinha de comida na rua tem subway mas também tem lugares de você almoçar baratos tá é só procurar direitinho o que você acha e uma dúvida que sempre surge que muita gente fala é que não aceita cartão lá só dinheiro e isso é tudo ilusão tá eu peguei quase tudo ou com cartão ou com pix mas claro é bom você levar o seu dinheiro ali é uma quantia em dinheiro pra você garantir porque pode ter algum lugar que você se depare que não aceite ou pode acontecer de faltar luz e aí o seu cartão não vai ter como passar e também vai ser difícil de passar pix porque tá sem luz logo sem carregar celular então assim leva uma quantia em dinheiro pra você garantir mas não precisa ficar meu Deus vou levar todo o dinheiro que eu vou gastar é à vista porque não precisa disso mas o que ocorre lá é que não tem agência bancária ou se tem é uma ou duas então é difícil de você sacar dinheiro mas eles aceitam pix e cartão sim a única coisa que realmente é cara em Morro de São Paulo é o passeio de barco e lá tem né esse passeio de volta à ilha que inclusive eu fiz pra chegar na outra ilha e eu fiz uma forma diferente aí de ir pra outra ilha que não tá na internet e eu vou contar pra vocês tudo nos detalhes no próximo do vidro de viagens que vai ter pra Boipeba basicamente o que tem caro lá é o passeio de barco que ele passeia um pouco por outras ilhas eu já fiz muitos passeios de barco na vida em vários lugares diferentes e lá realmente é muito caro o passeio de barco é cerca de 180 reais lá então se você quiser fazer esse passeio você vai ter aí que separar um valor alto mas tirando isso se você só quiser ficar na ilha ou se você não tiver esse dinheiro pra gastar não se preocupe você não vai estar perdendo ai o melhor passeio de morro tá não é assim muito pelo contrário eu achei muito melhor as praias de morro mesmo do que o passeio de barco então se você não puder fazer não esquenta tá tá tudo bem você vai aproveitar bastante mesmo sem esse passeio o passeio que realmente vale muito a pena é você passar uns dias na ilha de Boipeba mas aí eu vou explicar melhor no próximo vídeo tá e de certa forma vai incluir esse passeio de barco então já fica aí um combo mas vem comigo no próximo vídeo que eu te explico tudo então é isso gente eu espero que eu tenha explicado tudo o que vocês querem saber se surgir alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder tá bom e por aí é só um beijo até o próximo vídeo tchau tchau